Quando a gente ama verdadeiramente alguém, nós queremos estar ao lado desta pessoa para sempre. Queremos dividir as alegrias, os momentos felizes da vida, serão muitos momentos, dúvida alguma. É o amor humano que vocês sentem um pelo outro, hoje será elevado a dignidade de sacramento. Precisarão olhar sempre na mesma direção. O texto diz que os dois serão uma só carne. Vocês estão aqui diante do altar para pedir a Deus. É as forças que vocês necessitam para curar as dificuldades do dia a dia. O texto diz que os dois serão uma só carne. O texto diz que os dois serão uma só carne. O texto diz que os dois serão um segundo, dê água com piranda. Somos dois serão de spíciendo. A figure serão para ficar tudo bem. A dreamer e shaker. E o que o que precisa do a sua mulher. Ac边 tomamos sua sorte. É tudo que seja hade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quase a certeza do meu amor por você. Te amo. Beijo. Um companheiro, uma pessoa que está sempre do meu lado nos momentos bons e ruins. E tenho certeza que isso vai durar para sempre. Amo, te amo e a gente vai ficar junto para sempre. Fiquem com Deus. Simpaticamente, Frey Piscuila. Aquele abraço. Valeu. Beijinho do Chitinho. Como é que é que é a garota? Muito bom seu lado. Seja muita felicidade aí por novo. Tudo de bom. Muitas felicidades mesmo. Ai, sim. Felicidade. Beijo. O próximo é o meu. Que tem uns cinco filhos. Vai jogar o seguinte, cara. E o Ney, como é que fica? Como é que você fala? Desejo que vocês sejam muito felizes. Que Deus abençoe vocês sempre. Vocês são malucos pra caralho. Vocês casaram, velho. Quero mandar um recado para o casal que casou hoje. Eles casaram de verdade, né? Me dou muita felicidade. Que Deus abençoe a todos. Que eles sejam felizes para sempre. Go, go, go! Você e me, o que é uma receita? Você e me, o que é uma receita? Você e me, o que é uma receita?